Música Só alguém não reclama, pode votar em mim Já falei que não sou eu, tu vai perder o joguinho Vou acreditar, pode pá, mas não se acostuma não Se eu te ver indo matar, tu não vai escapar não Então beleza, confiar, eu não tô mentindo não Vou jogar, vamos lá, não vamos perder isso não Eu vou olhar, pode pá, tu não sai da minha visão Vamos lá, pode pá, não vamos perder isso não Então pode pá, vai pra lá, na task da fiação Pode pá, vai pra lá, vou pra administração E eu vou pra fiação Eu tô achando que esse cara da frente é um suspeito Eu sou nada, só tô entrando na sala Esse cara tá suspeito, não vou chegar perto não Se ele for o impostor, vai arrancar o meu pulmão Esse cara de bolacha não vai sair da visão Ai meu Deus, uma facada agora ele entrou no chão Oh, seu sacana, tentou mentir pra mim Foi o cara que matou, depois fugiu rapidinho Oh, seu sacana, vem mentir pra mim Só tinha ele na sala, ele matou meu amiguinho Então vão votar, vão tirar, não acredita nele não Preparar pra vazar, tu não vai me enganar não Então vão votar, vão tirar, não acredita nele não Preparar pra vazar, tu não vai me enganar não Não vão votar, vão tirar, não acredita nele não Preparar pra vazar, tu não vai me enganar não Não vão votar, vão tirar, não acredita nele não Preparar pra vazar, tu não vai me enganar não Mano, não era ele não Mano, não será ele não